Olá, tudo bem? Então, agora vamos instalar aqui mais um pacote que vai nos auxiliar bastante na questão de geração de participantes aqui no Simpli. Então, vamos aqui, Composer, opa, Composer RECMAKER, eu vou colocar ele na chave DEV aqui para gente, porque a gente não vai precisar ficar utilizando esse gerador lá no nosso projeto em produção, tá? A gente deixa aqui nossas dependências bem separadas aqui para a gente. Então, ele já instalou aqui para a gente o SimpliMaker Bundle e o PHP Passer, fez as configurações da receita para a gente e agora a gente só precisa utilizar ele. Para a gente utilizar esse cara, mostrar o poder que esse cara trouxe aqui, eu vou fazer a geração de uma entidade, qualidade, tá? Mas se nós viermos aqui no nosso Beam Console, eu vou filtrar aqui pelo Make, tá? Então, ele vai mostrar para a gente aqui só os comandos que tem aqui o Make no comando. Então, a gente pode gerar aqui um autenticador customizado, a gente pode gerar um comando, a gente pode gerar a gente pode gerar controles, crudes, entidades, fixtures, certo? Fixtures aqui no Doctrine são classes onde você pode alimentar o seu banco com dados fakes, formulários, classes para testes funcionais, migrations, a gente vai ver bastante isso aqui no curso, registration form, tá? De qualquer forma, aqui na Codex Pass Learning, a gente tem um canal no YouTube onde assim que sair alguma modificação nesse pacote, que particularmente eu gosto bastante dele, eu acabo fazendo um vídeo sobre aqueles comandos novos que podem ser executados para gerar algum participante dentro do Symfony. Então, se você não conhece nosso canal, te convido já a se inscrever e ficar por dentro ali dos nossos vídeos e materiais, tanto de Symfony como de outras coisas aqui envolvendo o mundo da programação web com PHP, tá bom? Então, a gente, para mostrar o poder desse cara, eu vou fazer aqui um bin console make entity, certo? Vou criar aqui uma entidade chamada de post, opa, post, e ele cria para mim aqui um post, cria o nosso repository, repository, se a gente precisar de alguma query customizada, a gente pode jogar nessa camada aqui do post repository, é bem legal, a gente vai utilizar isso na parte, quando a gente fizer a parte de busca do nosso blog, e a gente pode escolher aqui abaixo o nome dos atributos da nossa entidade post. Então, o nosso post, ele tem um título, do tipo string, 255, ele é nullable? Não, então eu deixo o default aqui, certo? Posso criar aqui também uma description, vou deixar como string, como ela vai ser uma descrição do que é aquele post, eu vou deixar na default 255 também, também não é nullable, eu posso criar aqui o nosso content, esse cara vai ser do tipo text, e não vai ser nulo. Posso criar também um slug para esse post, string, tamanho do campo 255, não nullable, eu posso criar também aqui um created at, perceba que o Symfony, por conta do campo, ele já percebeu que é um do tipo date time, então eu vou deixar o default, não vai ser nulo, certo? E a gente pode criar também um updated at, que vão ser aí a data de atualização e criação desse post. Feito isso, quando ele pede uma nova entrada para um novo campo, a gente pode deixar em branco, se a gente não quiser mais atualizar essa entidade com novos campos, que ele vai concluir aqui para a gente esse passo de geração da entidade. Então, a gente já teve aqui a nossa entidade gerada, se eu voltar aqui para o meu PHPStorm, eu posso vir aqui na minha pasta src, vir aqui na minha pasta entity, e a gente vai ter aqui a nossa entidade post, com as annotations referentes a cada coluna do banco, o tipo, então isso aqui tudo vai ser traduzido para a parte relacional, e a gente tem também a criação aqui dos nossos getters e setters para que a gente possa manipular os dados, tanto recuperando quanto criando um novo dado ou uma nova postagem referente à minha entidade post, certo? Se eu deixar aqui do jeito que está e eu quiser gerar uma tabela no meu banco, usando a automação pela linha de comando, eu posso deixar como está e ele vai criar para mim uma tabela chamada de post, por conta do nome da minha entidade post. Mas eu não gosto de deixar assim, eu gosto que as minhas tabelas, como elas vão ser uma collection de dados, a maioria delas também, né? Eu gosto de deixá-las no plural. Então, como é que eu altero o nome da tabela? Eu vou chamar aqui o meu ORM, a minha classe table, passar um parâmetro name aqui para esse cara, com o nome da tabela. Então, posts, certo? Quando a gente for gerar esse cara, ele vai receber a minha tabela no banco referente a essa entidade, vai receber o nome de posts e não post com base aqui no nome da classe, tá? Como é que eu faço agora para a gente concluir a geração disso no meu banco? Como é que eu traduzo essa entidade para o meu banco de forma que eu tenha uma produtividade legal? E eu mesmo, né? Comentei com você que a gente consegue automatizar bastante coisa ali com os comandos do Doctrine. Então, só para a gente concluir, deixar uma aula bacana aqui. Vou voltar para o terminal. A gente pode gerar uma migration. Então, vou copiar aqui, fazer um bin console. Make migration. O próprio Maker Bundle gera a migration para a gente. Então, assim que ele gerar aqui, eu vou te mostrar onde é que ela fica. As migrations, caso você nunca teve contato com migration, ela é uma forma de você versionar as alterações na estrutura do seu banco de dados. Ou seja, a cada nova alteração no banco, você cria um arquivo de migração para aquela modificação em específico. E com isso, você tem um histórico de alterações e você pode regredir para o ponto que você achar melhor com base nesse histórico. A nossa migration, ela fica aqui na pasta CRC Migrations e ela vai receber aqui o nome de version. A gente tem aqui a data, certo? E a hora que foi criado esse cara. Então, se eu voltar aqui para o meu projeto no PHPStorm, a gente tem aqui a pasta Migrations e a gente vai ter aqui a nossa migration relacionada à entidade que a gente criou. Então, quando a gente faz uma migration, ele verifica as modificações com base nas entidades que a gente tem. Então, por exemplo, se futuramente eu adicionar um atributo na minha entidade post e eu gerar uma migration, o Doctrine consegue pegar essa diferença do que já tinha para o que tem de novo e a gente consegue gerar uma migration em cima disso com essa modificação. Se você não quiser trabalhar com migration, você pode ir gerando isso diretamente no seu console, tá bom? Eu vou deixar um link aqui onde eu mostro esse processo sem migrations. Tá bom? Mas acho que migration fica interessante porque a gente tem um histórico das alterações da base. Então, acho que esse é o caminho recomendado a se seguir. Se você perceber aqui, a gente vai ter um método up que é executado no momento que eu rodo essa migration para ser executado no meu banco e eu tenho um down quando eu faço um regresso dessa alteração. Então, se eu quiser voltar para o estágio anterior, o método que vai ser executado vai ser esse método down. E se você perceber, esse método ele dropa a minha tabela posts. Já o método up que é executado quando eu rodo essa migração, ele vai criar aqui uma tabela posts para mim com todos os campos baseados nos atributos da minha entidade posts e tudo tranquilo aqui para a gente. Um ponto legal do Doctrine é que ele vai otimizar o seu banco bem legal porque tem pessoas que trabalham para isso, que trabalham focada nessa questão do banco. Então, é sempre interessante a gente dar uma olhadinha até nas queries para ver como é que isso é feito ou para constatar realmente se está no caminho certo como você espera. Feito isso aqui, ele já me diz aqui o comando que eu posso executar. No meu caso aqui, como eu tenho PHP no path, eu consigo executar diretamente o bin console. Agora sim, eu vou chamar o comando aqui, DoctrineMigrationsMigrate. Ele vai pegar a migração e executar lá para mim e quando executar, ele executa para mim o método up. Nesse momento aqui, ele pergunta se eu quero realmente executar essa migração, eu vou dizer que sim, passando aqui o meu yes por meio da letra y. E ele executou para a gente aqui a migração lá pelo número dela e ele mostra aqui meio que um debug do comando que foi executado, o tempo de execução, a memória utilizada e alguns dados a mais aqui sobre essa execução. Certo? Se a gente, deixa eu limpar a minha tela aqui, se eu fizer novamente aqui um MySQL, acessar o meu MySQL pela linha de comando e ir lá no banco e fazer aquele Show Tables, perceba que agora eu tenho uma tabela de migração que ele registra as migrações executadas, mas eu tenho um carinha aqui que é a minha tabela Posts. E agora eu posso fazer chamadas, inserções referentes à minha postagem. Então, a gente vai para o nosso próximo módulo para conhecer um pouco mais dessa camada de inserção e de trabalho com o banco de dados aqui dentro do Sinfo. Então, eu vou ficando por aqui nesse módulo. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, não deixe de utilizar o fórum aqui da plataforma e participar dos nossos grupos aí no Telegram ou no Facebook. Um forte abraço e até mais. Até lá! Um forte abraço e até mais.